A minha notificação revela vida Já foi a minha notificação revela vida A minha notificação revela vida Se eu em te dizer Atrás do neném, você A minha notificação revela vida Já foi a minha notificação revela vida Já foi a minha notificação revela vida Se eu em te dizer Atrás do neném, você A minha notificação revela vida Eu sou a minha notificação revela vida Eu sou a minha notificação revela vida Eu sou a minha notificação revela vida